No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência por uma Sociedade Inclusiva Sem Preconceito e Mais Incentivo às Políticas Públicas uma carta com reivindicações para melhorias na capacitação profissional para ampliar as oportunidades de emprego, apoio à saúde e assistência social, cultura e lazer foi entregue ao Legislativo pela Associação dos Deficientes Visuais de Foz do Iguaçu O ato foi marcado por uma apresentação cultural no Coral Cisne Branco Fazer o cumprimento das políticas públicas que ainda não foram implementadas e as que já foram, que não estão sendo cumpridas da forma corretamente é exatamente as cobranças não queremos criar lei, queremos fazer cumprir as leis que já existem Nós recebemos uma carta com três propostas, três eixos importantes Primeiro, a acessibilidade urbanística é grande os pedidos dos deficientes com relação às calçadas do município lembrando que as calçadas são de responsabilidade dos proprietários com relação à faixa amarela e principais avenidas comerciais Segundo ponto, aprimoramento na educação capacitação de profissionais para os estudantes com deficiência visual E terceiro e mais importante ponto, apoio no mercado de trabalho Então, projetos, políticas de inclusão no mercado de trabalho às pessoas portadoras de deficiências visuais Câmara de Foz, a câmara de todos nós